O jovem cantor linharense, talentoso, hein? Gabriel Viana se prepara para alçar novos voos na música. Ele embarca para Goiânia, reduto da música sertaneja nacional. Antes, o Gabriel passou aqui pelos estúdios da TV Sim. Um jovem linharense que descobriu cedo a paixão pela música. Com oito anos de idade, eu aprendi a tocar o violão, né? E depois que eu aprendi a tocar violão, eu comecei a cantar e tocar o violão. Ainda na infância, o Gabriel começou a aprender suas primeiras notas e não parou mais. E as composições românticas de Gabriel Viana vêm ganhando cada vez mais destaque em Niares e região. E uma grande oportunidade surgiu para o cantor. Ele vai para o grande centro da música sertaneja no Brasil. O que vai acontecer agora, dia 9 de dezembro, é em Goiânia, né? E a gente vai estar marcando presença lá. Vai ser um workshop, né? Com diversos compositores do país e a gente vai fazer uma roda lá de composição, compondo e fazendo música, né? Que é o objetivo principal. E lá vai o Gabriel em busca do seu sonho. E se depender do talento desse linharense, nossa cidade está bem representada. Eu sei que a paixão não tem direção, sem sentido faz você sonhar. O amor te devora, a razão vai embora e voar, voar, voar. Nos meus pensamentos de sofrimento, viverem o mundo que não é o meu. Então eu acordo, de tristeza eu choro, por ele não serei eu, por ele não serei eu, por ele não serei eu, por ele não serei eu. Menina bonita dos olhos castanhos. Bacana, muito talento, muito talentoso o Gabriel, uma bela voz, parabéns, viu?